Ser ou não ser a primeira? Quem é a questão? Tudo bem? Voltando à lição. Então, turma, nunca se esqueçam que podemos calcular a circunferência da Terra usando o PR ao quadrado. Vai logo. Tudo bem, turma? Está na hora? É chato ser sempre a primeira, mas alguém tem que ser. Por que demoraram tanto? Para que pressa, Maurício? Não estou com pressa, mas a bola tem a primeira. Fila para pegar o material esportivo. Primeiro no futebol. Valeu. Primeiro no futebol. Valeu. Primeiro no... Não importa. Epa! Melhor pegar mais material. Primeiro a pegar mais material. Maurício, para que precisa de tudo isso? Você nem gosta de alguns desses esportes. E daí? E daí? Eu não gosto, mas ainda quero ser a primeira na fila para jogar. Opa! Primeiro! Eu acho que eu bebi tudinho. Dói! Mas aprende! Primeira! Ah, Maurício, esse é o banheiro masculino. Não pode entrar. Tudo bem, eu não quero entrar. Só queria ser a primeira. Oh, espera a sua vez. Minha horda preferida, gente. Só eu e minha horda. Senhor casa, tem umas rodas que eu coloquei no seu púlpito? Rodas! E aí 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 a droga de rodas eu as odeio mais do que as gosakes diretor? está tudo bem? agora eu vou banter vocês não, essas coisas redondas e aqui eu vou agressar esta banida, e você? e você também? caibora epa diretor, vai banir as rodas da wayside não luis, eu vou agressar vou banir o que é redondas não quer dizer, redondas prontinho olha luis, você tem certeza disso? é a nova regra do diretor nada pode ser redondo ah 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 tudo, agora está tudo tão quadradinho olha para o respeito oi não vamos esperar a maurícia? tudo bem torne, ele é rápida daqui a pouco está aqui e além disso, ela nunca espera a gente é, é verdade oi peraí gente eu estou indo gente que delícia essas corridinhas quadradas Morícia, onde estava? Quadrada, arrasada e abandonada. Vem, Morícia, é hora da aula. Eu já estou indo. Não está bem mesmo. Já estou indo. Só preciso pegar um pouquinho de um balo. Vá indo na frente. Eu já vou. Eu sempre vou. Eu peguei! Viva! Essa coisa não funciona bem, mas pelo menos podemos brincar com ela. Ela é minha. Acabou tudo! Ela é minha. 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 Isso sim! É progresso! Ela é minha. Ela é minha. Ela é minha. Ela é minha. E o quadrado, diretor? Por que está se estressando? Perfeito. Tudo bem, Luiz. Maurícia, quer companhia? Valeu, Todd. Eu sempre soube que você era lento. Quer dizer, legal. Valeu. Mas eu não sou tão lento. Você, sim. Olha pra você. Maurícia, quem é que liga? Pra quem é lento ou veloz ou primeiro ou último? Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. E eu vou te agarrar antes de você. Hora do meu bambolê diário. Até meu ioiô melhorou. Adoro o quadrado. Pelo menos ainda posso aproveitar a minha hora do dia preferida. Ah, dá a rosquinha. Pelo menos ainda posso aproveitar a minha hora do dia preferida. Ah, eu sou a última de novo. Ih, olha quem chegou aqui antes de mim. Não precisa fazer isso, Todd. Que foi? Eu exagerei na vantagem que te dei? Não, não é isso. Mas você foi a primeira. Fica feliz. Não consigo. Você não tá pra mim sozinha? Entendi que ser primeiro ou última não é tão importante quanto ficar com seus amigos. A hora da rotina acabou? Acabou? Tenho que arredondar as coisas por aqui. Arredonda. 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 Você não. Olha, eu admiro. É mais legal ficar com os meus amigos do que tentar chegar na frente deles. Principalmente com o meu amigo especial. Nada de enquadrar este punho. Arredonda. E as rolas também. Legal. Recuperei minhas rolas. Não, já vou estar correndo. Opa, peraí. Aí, vocês vêm ou não vêm? Origen, você esperou a gente? E por que não? Porque assim não vai ser a primeira. Ah, não faz sentido correr para os lugares se for pra ficar sozinha. É chato. Por que não somos os primeiros juntos? Ah, que coisa doce. É dia. Essas crianças são um máximo. Ei, não vou entender o que está falando, Luiz. Só quero saber da minha doce rosquinha. Ai, eu, eu sou. Ah, que coisa doce. Ah, que coisa doce.